Olá, galerinha! Hoje a Tia Lini trouxe uma brincadeira muito legal pra vocês. Chama a mamãe ou papai e vamos brincar! Nós vamos precisar para a brincadeira de hoje de uma vassoura, muitas vassouras, quando estiverem em casa, tá bom? A mamãe ou o papai, quem estiver pertinho de vocês, vai desenhar pra gente o número 2, um balde e nós vamos começar a brincadeira. Combinado? A gente vai colar o número 2 no chão, pertinho do balde, pede ajuda pra mamãe ou papai, combinado? E colocar a vassoura na horizontal, peitadinha. Vamos começar a nossa brincadeira? Presta atenção, tá bom? Quero todo mundo brincando comigo. A gente vai pular cada vassourinha. E vai pulando. E vai pulando. E vai pulando. Quando chegar no final, nós vamos pegar o número 2 e colar dentro do balde. Combinado? Pega o número 2 e vai colando dentro do balde. Quero ver seu vídeo, hein? Vem se divertir comigo. Combinado? Prepara seu vídeo, mostra pra Tia Aline. E eu quero ver todo mundo brincando bem bonito. Tchau. Tchau.